O Willis já domina, vamos ver o que vai fazer mano, o Willis vai levando ali a bola o Willis, olha o Willis vai bater de longe na trave, sobrou no Harmen Nesse vídeo aqui eu vou estar montando mais um time da Champions mano, vocês gostam bastante aí dos times da Champions League Então bora montar mais um, dessa vez vão ser só com as cartas especiais da UCL 23 Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve aí e vem comigo montar esse timaço Tá afim de ficar gemadão? Vai de rei dos coins, a melhor opção para seu gift card Aqui você escolhe o valor exato da compra e ainda tem cashback mano, link na descrição Hoje eu estou aqui na minha conta secundária, a Não Quita e se liga só pessoal, se você quer estar participando de algum vídeo aqui do canal Seja ele aí, já mando contas ou até mesmo montando um time temático para você Me chama no Instagram, é arrobaquitãotx, está aqui na descrição deste vídeo Me segue lá, me mande uma mensagem porque o próximo inscrito que vai estar participando de vídeo aqui do canal, eu vou escolher por lá, ok? Eu tenho também um grupo no WhatsApp para os inscritos mano, nesse grupo eu compartilho todos os links dos vídeos que saem aqui no canal Lá eu também escolho alguns inscritos para estar participando de vídeos, porém a prioridade é o Instagram Mas se você quer estar por dentro de tudo, me segue no Insta e esteja nesse grupo Mano, está tudo aqui na descrição, é só clicar nos links A formação que a gente vai estar usando mano, é a 424 Eu estou sem nenhuma carta aí dessas especiais da Champions e a gente vai estar indo para o mercado agora, comprando geral Se você gosta desse tipo de vídeo, considere deixar o seu like Mano, seu like, sua inscrição aí, você que ainda não é inscrito no canal, é muito importante Tanto para o crescimento do canal, quanto para eu saber aí que vocês estão gostando dos vídeos E assim eu trago mais vídeos como esse, entendeu pessoal? Agora sem enrolação, bora lá para o mercado comprar esse timaço Estou aqui com 156 milhões e eu espero que dê para comprar né mano As cartas são essas aqui pessoal, deixa eu filtrar aqui primeiro né mano Vamos em programa Aqui ó, UCL 23 E beleza, vamos começar aí pelo goleiro como sempre né Olha, essas são as cartas especiais mano A gente tem aí ó, as cartas normais da Champions Tipo, esse é o Donnarumma, tem o Mainan Que são as cartas normais mano As cartas especiais são essas aqui ó São as cartas que receberam upgrade aí ao longo do evento né O Ederson é uma delas A gente tem essas outras cartas que são parecidas tá São parecidas, mas não são as mesmas São as cartas aí que vieram depois, tipo essa do Courtois Ela não é uma das cartas especiais Ela é sim uma carta especial, mas não é das cartas que vai estar aparecendo nesse vídeo mano Aqui então no gol a gente tem duas opções Temos o Ederson e o Sommer Vamos ver se tem mais algum aqui ó Temos o Kepa e só né mano Então temos três opções Kepa, Sommer e Ederson E mano, tem que ser o Ederson Esse aqui mano, é bugadão Já vai consumir aí ó, mais de metade das nossas clãs mano Mas vai tá sendo ele aí o nosso goleiro Beleza, Ederson bugadaço Ok, goleiro já foi mano E agora bora aí pra dupla de zaga Vamos ver quais os zagueiros que a gente tem aqui Nesse evento da Champions, cartas especiais ó Como eu falei ali, temos o Bastone e o Rubem Dias Mano, eu acho que eu até tenho esse Bastone ali na conta Mas não vale essas cartas mano Nem o Bastone, nem o Rubem Dias São as cartas que recebem upgrade ó O Nathan Aki é uma delas Quem mais mano? O Kijair aqui ó Eu acho que é assim que se fala o nome dele É uma delas aí também O Pamecano, Kimin Jai E mano, eu vou tá pegando aqui velho Eu vou pegar o Nathan Aki né mano Ele merece tá nesse time Porque ele foi campeão aí da Champions E pra fazer dupla com ele velho ó Temos aqui ó Kijair, O Pamecano e Kimin Jai mano Vamos tá pegando a carta do Pamecano Eu acho que é a melhor opção aqui Ele entregou a paçoca aí na reta final da Champions League Mas não tem problema né Vai ser ele porque ele ainda assim é um ótimo zagueiro Ok, dupla de zaga fechada aí Bora pras laterais agora mano Começando aí pela lateral esquerda Vamos ver o que que a gente tem aqui de opção mano Vamos ver aqui as cartas especiais ó O DiMarco é uma das que não vale né Temos o Mendy Quem mais mano? Mário Rui É uma das cartas aí Ele nem chegou a receber upgrade né mano Foi eliminado aí Acabou não recebendo nenhum up E aqui vai ser o Mendy né mano Muito bom aí o Mendy Vai tá sendo ele que vai vir pra esse time Vamos fazer uma ordem a 7, 810 Porque as coins aqui vai tá contadinha mano Beleza? Mendy é o nosso lateral esquerdo E agora bora pra lateral direita Vamos ver quem que a gente vai ter aqui hein velho Ó, aqui a gente tem a carta do Carvajal né Outro lateral aí do Real Madrid Temos o Calabria Ahn, quem mais aqui mano? Temos o Bah E mano, não tem jeito né Eu vou tá pegando a carta do Carvajal É o maior gera aqui mano E mesmo se não fosse o Carvajal aí É o melhor nome que a gente tem aí pra esse time Vai ser ele que vai tá finalizando aí A nossa linha de defesa Fazendo a nossa lateral direita né Beleza? Agora a gente precisa de dois meio campistas Mano, vamos ver quais opções a gente tem aqui Meio campista mano Eu não lembro dos nomes não hein velho Meio campista ó Já vi aqui que tem a carta do Goretzka Vamos descer mais um pouquinho Temos o Carmavinga E quem mais mano ó Galaguer Eu acho que é assim que se fala o nome dele Vamos de Goretzka né Primeiramente E não vai ter jeito né Vou pegar a carta do Carmavinga aí Pra fazer dupla com ele E eu acho que vai ficar bom mano O Goretzka eu sei que ele não tem 4 de finta É 3 de finta E o Carmavinga mano Vamos dar uma olhadinha aqui É o Carmavinga tem 3 de perna ruim Porém tem 4 de finta Então vai tá sendo ele aí Que vai fazer dupla com o Goretzka Nesse meio campo Mano, esse Galahair aqui ó Não sei se tô falando direito o nome dele Mas eu não conheço Nunca vi ele jogar aí ó Tem 3 de finta também Então ele nem poderia estar Vindo pra esse time A não ser que eu deixasse o Goretzka de fora Mas entre ele e o Goretzka Eu prefiro o Goretzka mano Porque o Goretzka joga muito Ok, e agora bora pro nosso ataque né mano Começando por PD E aqui é uma decepção Mano, nada contra aqui ó Vamos ver quem que tem É só o Politano né Nada contra o Politano mano Mas quem jogou aí na época do evento Sabe que tinha uma carta do Rodrigo mano Uma carta absurda Simplesmente absurda Extremamente bugada do Rodrigo Porém ela era uma carta inegociável E eu dei um jeito de enfiar a minha no Fiofó Não sei mano O que eu fiz com a minha carta do Rodrigo Devo ter usado em trocas E tô sem ele Não tem como comprar Vai ter que ser o Politano Aqui na nossa PD né mano Não tem problema O Politano também tem uma boa carta né mano Eu acho que ele tem 5 barra 4 de chute É isso mesmo ó 4 de finta Não tem o melhor fôlego do mundo Mas ele vai tá fazendo bem aí a nossa PD Ok mano Vamos pra PE aí agora Vamos ver quem que a gente tem aqui de PE Eu acho que só vai ter a carta do Grealish né mano Uma carta excelente E é isso mesmo ó Temos o Vini Jr. que é daquele outro Daquela outra parte do evento E aqui a gente vai ter só a carta do Grealish Porém é uma das melhores aí né velho Vamos fazer uma ordem a 9,900 E ok mano Vamos ver como que tá essa carta do Grealish Tá muito bom né velho Ele recebeu vários upgrades ó 133 aí correndo Esse 3 barra 5 aqui quebra um pouquinho Mas mano a carta é excelente Ela é bugadinha em game tá Ela é bugadinha Não sei se hoje ela vai tá bugadinha Por conta do Grealish Ela tá ultrapassada Mas ela ainda assim é bugadinha Ok mano Agora vamos pro ataque Vamos ver quem que a gente tem aqui no ataque Mano precisamos de duas peças Pra 4, 2, 4 E vamos lá ó Temos aqui a carta do Lukaku Temos o Oziman Temos o Harvards Quem mais aqui que tem? O Oziman e o Lukaku Tem que tá aqui né velho Vamos ver como que tá essa carta do Lukaku 4 de finta Beleza Vamos ver aqui o Oziman 3 de finta Pô mano Eu sinto muito O Harvards vai ficar de fora Vamos ver se vai dar pra comprar aqui E sobrar Se sobrar Eu levo também a carta do Harvards Ok mano Mas os titulares mano Tem que ser o Lukaku Infelizmente mano O Lukaku chegou muito longe Aí né velho Tem que ser ele aí E o Oziman também chegou muito longe Aí nessa Champions Tem que ser ele mesmo Com seus 3 de finta Mano Quanto que sobrou aqui? 11 milhões É dá pra gente tá trazendo aí A carta do Harvards Mas vai ter que ficar no banco Não tem jeito Mano O Harvardsão da massa Vai vir pra esse time também E vai ficar no banco Sem problema nenhum Jogadores comprados Vamos resgatar geral aí mano Gastei 154 milhões Mano Deu certinho Aqui quase as cões hein O Ederson quebrou As nossas pernas Mas Sem problemas Agora Bora montar E jogar com esse timaço Mano Vai ficar lindo esse time hein Vai ficar lindo demais Esse time Começando aí pelo goleiro Peter Cech Vai de base aí mano Porque o Ederson Tem que entrar aqui pra esse gol Ok Goleiro já foi Agora bora pra dupla de zaga Mano Primeiro zagueiro aqui Eu vou tá colocando a carta do Upamecano Tá bom E o Nathan A Que vai tá fazendo a dupla aí com ele Mano Mas o nosso primeiro zagueiro Vai ser o Upamecano Ele é muito bom Entrega Paçoca? Entrega Mas é bom tá Nathan A Aqui aí pra fazer dupla com essa lenda Beleza Dupla de zaga feita E agora bora pras laterais aí Né mano Lateral esquerda aí Ah gente Trouxe a carta do Mendy Vai ser uma dupla de laterais aí Do Real Madrid né mano Mendy e Carvajal Mano Eu não sei o que ele tá fazendo aqui na lateral direita não Eu não sei o que ele tá fazendo aqui não Mas Entrou aí a cartinha do Carvajal Beleza Linha defensiva Fechada E agora vamos pro meio de campo né O nosso primeiro meio campista Mano Eu vou tá colocando aqui a carta do Camavinha Porque ele tem 4 de finta E eu jogo um pouco mais desse lado né Então vai tá sendo ele aí O nosso primeiro meio campista E Aqui Pra tá dando uma ajudada pra ele Até mesmo na marcação né Mano Os dois são bons aí na marcação Na verdade O Goretzka mano Se não fosse por esses 3 de finta Ele seria o meio campista perfeito Ele tem todos os stats bons tá ligado Ele não é excelente Em nenhum stats Mas ele tem um equilíbrio ali mano Tá ligado Ele é muito bom em stats O Goretzka é um dos melhores MCs aí do jogo Se não fosse esse 4 Esse 3 de finta aqui Ele seria perfeito ok Beleza mano Vamos começar aqui com o PE agora A cartinha do Jack Grealish Essa lenda Eu não gostava muito dele na vida real mano Mas hoje eu gosto Grealish joga muito É uma lenda né E de PD A gente trouxe aí a carta do Politano Confesso que eu não conheço muito o futebol aí do Politano Não acompanho aí a série A Eu acho que ele joga na série A né Não acompanho muito Mas a carta dele é um pouco boa aí Então eu acredito que ele seja bom né Os atacantes Aqui desse lado Eu vou tá colocando a carta do Lukaku né mano Lukaku é um da massa Essa lenda E pra fazer dupla com ele aí A cartinha do Ozzyman Essa lenda aí mano Ozzyman também joga muito mano Ozzyman joga muito E por último aí O nosso banco de reservas né Vou tá colocando a cartinha do Kai Harvats Pô Kai Harvats também é outra lenda né mano Joga muito Porém no FIFA ele joga mais ainda É uma das cartas mais bugadas que eu já testei Não essa em si Mas a carta do Harvats né mano No geral E assim que ficou o nosso time Vamos colocar aqui a substituição automática Beleza Haverton da massa aí no banco E o time ficou dessa forma mano Ficou lindo demais Olha esse time velho Só cartas especiais da Champions E ficou aí com Ederson no gol Mendio, Pamecano, Nathan Ack Carvajal, Kamavinga Goretzka Jack Grealish, Lukaku, Ozzyman e Politano Mano que time maço Que time lindo Deixa aí nos comentários o que vocês acharam mano Eu quero saber a opinião de vocês Deixa aí também qual o próximo time que você quer que eu monte aqui no canal Porque eu vou ler os comentários de vocês E vou estar montando o time que vocês pedirem Ok? Agora eu vou estar espelhando o meu celular E vou puxar duas partidas com esse time E vamos ver se a gente consegue amassar alguém na ranqueada Times em campo E aqui é clássico inglês hein É Liverpool contra Manchester City O adversário vem com o Close, vem com o Griezmann, vem com o Anderson Taliska E nós vemos aí com Ozzyman, com o Lukaku, Jack Grealish, Politano E a turminha aí dos Galácticos da Champions Bora que bola A bola rola Bola em jogo O adversário da saída mano Vai tocando ali O Kitton já vai colocar no ofensivo Óbvio que ele vai Já rouba a bola ali o Kitton com o Grealish O Grealish é perigoso hein O Grealish é perigoso Joga muito aí essa lenda Ozzyman tá ali na marcação ali agora Vamos puxar o Ozzyman mano Vamos ver o que o adversário vai fazer O Coxa já toca a bola ali mano Olha o Griezmann Vamos marcar ali o passe no O Coxa Que eu sei que ele vai querer dar no O Coxa Pedri já recebe ali a bola Pedri passa Olha o Kitton Entregando a Paçoca Olha o... Nossa o Pamecano Dá até medo velho Você entrega muito Jack Grealish mano Vamos tentar puxar aqui na velocidade Vai ser difícil né Vai ser difícil porque O Grealish ele é rápido Mas a carta é antiga velho Então ele não é tão rápido assim Lukaku recebe ali a bola Kamavinga ali Dá a bola no Ozzyman mano Olha o Ozzyman Ele tem 3 de finta mano Tem que tomar cuidado Jack Grealish recebe Opa Opa seu juiz É falta aí pro Manchester City mano O Kitton vai cobrar aquela cobrasinha com curva Bola Nossa senhora Goresca Um golaço de volta Um golaço de volta velho Goresca pra abrir pra cá Não deu pro goleiro não O Kitton faz 1x0 Vamos que vamos 20 minutos Vamos pôr no defensivo velho Porque esse time aqui tá com cartas ultrapassadas As cartas são boas Os jogadores são bons Olha o Mendy entregando a paçoca mano Olha o Close Pra fora Ufa Ufa O Mendy entrega a paçoca velho Não pode Mendy Não pode O Kitton tenta sair jogando ali com o Politano Olha o Kitton entregando ali de novo Politano vai puxar na velocidade Mano não vai pegar não hein Não vai pegar Na velocidade não vai Ozzyman recebe ali a bola mano O adversário atropela O juiz não dá falta velho O juiz não dá falta Goreta Deixou passar ali pro Close mano Olha o Close chegando Close tá chegando Nossa O Pamecano Sai, sai bem Ô louco Entrega ali a paçoca mano Tira daí Neitaki Tirou dali o Neitaki Quase, quase que o Ozzyman ganha ali mano Vamos pressionar Ganhou ali o Ozzyman mano Bola no Grealish Vamos tentar o Ozzyman de novo Olha o Ozzyman Nossa senhora Quase, quase que ele domina hein Se ele domina ali é caixa Vocês sabem Ozzyman Não, perdoa O Pamecano ali agora Na marcação O coxa sai tocando Close Vamos ver mano Olha o adversário vindo Um minuto de acréscimo hein Neitaki E agora o Mendy vai dar um chutão pra frente mano Pra não entregar a paçoca Quando apita o árbitro Final do primeiro tempo O Ketan vence aí Parcialmente mano Bora aí pro segundo Vamos colocar o Harvardsão mano Vamos pôr o Harvards Pra ver se ele faz alguma coisa mano O Ozzyman tá jogando muito O Lukaku eu nem vi Ele lá na bola E vai sair né velho E vai sair ali o Lukaku Mendy Recebe ali a bola mano É falta seu juiz O juiz não vê falta Mas pelo menos a gente ganhou aí o lateral mano Entra ali o Harvards Ah não Ele deu a falta sim Eu retiro o que eu disse mano Juiz humilde Juiz humilde velho Vamos ver Gwilich Já recebe ali a bola Gwilich Passou ali Nossa senhora Trippier Mereci um vermelho hein mano Mereci um vermelho Ou não né Ou foi bola Camavinga já recupera ali O Kitão dá aquela segurada Vamos procurar o melhor espaço mano Goretzka Autor do gol Harvardsão da massa Olha o Harvards Falta seu juiz E o juiz dá velho O Kitão pede E o juiz dá velho Vamos jogar na área Não Não vamos não Vamos tocar essa bola Goretzka Vamos devolver ali agora mano No Carvajal Carvajal O Kitão tá pressionado ali mano Vai tocando a bola pra trás Vamos ver mano Vamos levar agora essa bola O Pamecano Esse aí entrega pra Soca Tem que tomar cuidado Nossa Goretzka O juiz não dá a falta Politano Deu ali no Ozimane Tentou ali o chute Foi trabalho pelo Delite mano Ozimane agora vai voltar correndo Vai tentar marcar mano O Kitão puxa ele Olha o adversário vindo O coxa Deu no Griezmann Griezmann Deu no Pedre Olha o adversário tocando a bola Anderson Talisca mano Vamos ver O adversário não pode chutar Mavididi Não sei se é assim o nome dessa lenda Foi o que eu li Eu tô tentando ler rápido O adversário chuta E passa perto Mas vai pra fora Substituição aí no time do adversário mano Vamos sair jogando Pô Cadê o Gwilish mano O Gwilish joga muito Vamos que vamos Vamos puxar ele Opa Carrinho afobadíssimo ali Eu toquei essa bola ali Pro Goretzka sem querer Harvertão da massa Deu no Ozimane Olha o Ozimane Vamos ver Harvertão Deu no Ozimane de novo Falta seu juiz Falta seu juiz E o juiz dá O Kitão pede E o juiz dá mano Vamos tocar essa bola ali No Jack Gwilish Jack Gwilish já domina Vamos ver o que ele vai fazer mano Gwilish Vai levando ali a bola no Gwilish Olha o Gwilish Vai bater de longe Na trave Sobrou no Harvertz Tá lá O Kitão perde Até o ar Com esse golaço Uma pancada Do Harvertz na trave E na sobra Na verdade não Uma pancada Do Gwilish na trave E na sobra O Harvertz consegue Ali fazer o gol Velho 2 a 0 No placar O Kitão agora tem a bola Bolão ali no Ozyman Deu ali Um nessa direção não Porque ele não tem mano O Kitão vai vencendo Olha o Ozyman Tá com espaço mano Falta seu juiz Não Dessa vez ele não deu O Thaliska tenta ali O drible Mas não consegue Carvajal vai tocando ali a bola Ozyman Olha o Ozyman mano Perde ali mais uma O juiz dá 4 minutos De acréscimo O Kitão vai vencendo Eu acho que não dá Mais pra ele tomar empate Vamos lá Nathan Ack Olha o Mendy Nossa senhora O Pamecano Entrega pra Soca O Pamecano não dá velho Era só Olha só Ele se afastou Ele falou Faz o coxa Faz o coxa E ele fez O Kitão ainda tá vencendo mano O juiz apita Final de jogo 2 a 1 pro Kitão Ele vence E agora bora pra segunda Time mesmo em campo Bora que bora Dale que dale É o Manchester City Contra o River Plate Ele vem com o Rush No ataque Vamos aí pra cima Dessa lenda É 3, é 2, é 1 É bola Em jogo Camavinga Já recebe ali a primeira Vamos ver agora mano Vamos ver o que o Kitão vai arrumar Olha só Eu até dei uma soluçada Jack Grealish Carrega a bola Tem 2 ali na marcação dele Olha o Mendy Tocou ali no Camavinga Deu no Ozyman O Mendy tá passando E a bola pra ele É bola pra ele Vamos tocar essa bola Na calma mano Jack Grealish O adversário deu aquela afobada Grealish Travado E o Kitão tem escanteio Vai mandar na área Porque tem o Ozyman e o Lukaku Olha só Olha as mãos do Peter Jack O Peter Jack É bugadinho mano Tá difícil fazer gol nele ultimamente Jack Grealish Vamos ver Olha o Grealish Travaram de novo Sobrou no Ozyman Eu achei que foi pênalti Eu achei que foi pênalti Mas o juiz achou que não Muziala agora Vai puxar o contra-ataque mano Olha o adversário Vini Jr Tá com espaço O Camavinga tá chegando mano Eles se marcam ali no treino Olha só Cruzamento na área Se ele cruzou também cruzo mano Vamos que vamos Não tem problema Jack Grealish Olha o Lukaku Bolão pra ele hein Bolão pro Lukaku Desaili na marcação E consegue roubar a bola ali O Desaili velho É mais forte É uma carta mais atual Vamos que vamos velho Filipe agora já recebe Então puxa o Goretzka ali mano Vamos tentar marcar o passe dele Goretzka na marcação Ele toca ali com o Sócrates Sócrates Já dá no Eric Olha o Rush Nossa Que carrinho primordial E agora o Politano recebe a bola Já deixou o primeiro na saudade Até o Hernandes Ele vai conseguir recuperar velho Vai conseguir recuperar Eu tenho certeza Mas o Lukaku tá na área Vamos cruzar lá mano Bola pro Lukaku Sobrou Sobrou não 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 sobrou velho Beleza Ele cruzou uma A gente já cruzou também Vamos que vamos Aí pra cima dessa lenda Goretzka Goretzka A lenda do meio de campo Goretzka Deu ali no Ozyman Deu no Jack Grealish Olha o Pilipilan Nossa senhora Tá abusado ali o Jack Grealish hein Vamos que vamos Mas pro Delete Não deu ali né velho Não deu pro Jack Grealish Pra cima do Delete Contra-ataque ali O adversário mano Olha o Rush O Pamecano tava dormindo Calma vinga Calma vinga Mas já entrega ali Quando apita o árbitro Final do primeiro tempo Zero a zero No placar velho Vamos que vamos Agora de ofensiva Aí pra cima dessa lenda Vamos que eu quero ver gol velho Vamos colocar aí o Haverton na massa E vamos ver se ele faz alguma coisa hein Lukaku Vamos usar ele aqui mano Pra gente cansar ele Já que ele vai sair Vamos que vamos O adversário vem com o Rush Olha o chute De pesaça Do Ederson Joga muito Ederson mano E agora o adversário vai mandar na área Isso eu não tenho dúvida Mano olha só Tem que tirar daí Tira dali Mas ainda assim sobra Ederson Eu acho que não pegou né velho Eu acho que ele só tava nela E é isso mesmo O Kitão ganha ali Tiro de meta mano Olha o Mendy Entregando pra soca velho Mas o Kitão ganha Outro tiro de meta Vamos sair ali novamente Com o Mendy mano Beleza Bola pra ele Agora sim Vamos tocar ali na frente Com o Jack Grealish Jack Grealish Vai perder a bola ali Perdeu velho Perdeu pro Alex O 100 pulmão Olha só Vamos ver o Rush Vindo aqui agora Mano O Neytan Aki Na marcação Neytan Aki A lenda do joguinho Harvard já dá o seu primeiro toque na bola ali Vamos ver agora mano Felipe Lan Olha o Kitão chegando O Lan também tá chegando ali Opa Passou lotado ali velho Osimei Osimei Não faz isso meu querido Não faz isso Osimei velho Que domínio foi aquele Contra tudo e contra todos O Kitão velho Olha o adversário vindo mano Almirão Almirão Vai levando ali a bola Mendy Toma ali a frente hein velho Tocou ali pra trás com o Ederson Olha o Kitão Tem que tomar cuidado hein Tem que tomar cuidado pra não entregar paçoca Vamos tentar uma invertidinha aqui No Jack Grealish Que deu certo aí a invertidinha mano Olha o Kitão vindo com o Harvats velho Harvats Dá aquele totó É pro Grealish Grealish Vamos voltar ali pra trás mano Dessa vez você vai ter que passar o Delete hein Dessa vez você vai ter que passar o Delete Jack Grealish Jogou pra lá Jogou pra cá Olha o Grealish pedindo Recebeu ali o Grealish hein mano Vai entrar na área Olha o Grealish Estravado mais uma vez velho 80 minutos 82 aí agora mano Vamos que vamos Quem vem é o adversário velho Olha só Vamos lá Ô louco Ô louco Tira daí Tira daí Não teve jeito Tomamos Gol do Rush Não teve jeito O Pamecano entregando O que sabe velho Nas duas partidas Ele entrega a paçoca mano Não tem jeito O Zeman vai dar saída ali agora Mano Dá tempo de empatar hein Dá tempo de empatar Mas tá difícil O Kitão vai tocando ali a bola O Zeman Deu ali velho No Kamavinga O Zeman tá passando Olha só Kamavinga Deu no Grealish Será que agora vai mano Última oportunidade hein Vamos lá Escanteio pro Kitão E agora é a última oportunidade do jogo O Zeman tá lá velho Bola na área Pro Zeman Pro Zeman O adversário tira dois minutos Vai acabar velho Vai acabar Quando apita O árbitro Final de jogo Bom pessoal Então esse foi o vídeo mano Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Deixa aí também Qual o próximo time Que você quer ver aqui no canal Porque eu vou ler Os comentários de vocês E vou tá montando O time que vocês pediram Ok Não esqueçam também De deixar o seu like Se inscrever no canal Mano Porque é muito importante Tanto pro crescimento do canal Quanto pra você Tá recebendo aí Mais vídeos meus Ok Eu vou ficando por aqui Tamo junto Até a próxima Valeu E fui Tchau 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 Tchau